E aí pessoal, bom dia, tudo certo com vocês? Passei um pouquinho do ponto do posto hoje, fui a São Leopoldo e é até Sapucaia só, pra quem não entende é uma cidade depois da que eu deveria ir, tá bom? Muito simples isso, muito tranquilo, muito tranquilo. Como é que foi o dia das mães de vocês? Como é que foi? Como é que foi? Tenho mais coisas pra falar sobre o dia das mães aí, né? Pra quem trabalhou, né? Foi bom dos ganhos, com certeza, assim, quase todo mundo que conversou comigo, assim, ninguém reclamou que foi ruim no fim do dia, né? No início do dia tava meio estranho ali, mas no fim do dia todo mundo tava faceiro. Quem não trabalhou, melhor ainda, né? Ficou em casa com a sua mãe, com a sua esposa, né? Então, tipo assim, melhor ainda, tá? Eu vou dizer pra vocês, eu tô numa linha assim, ó, numa linha de abrir minha boca e falar um monte de coisa, e... mas não, né? Tô entre dois e vamos ficar quietos, vamos ficar quietos, que logo, logo vocês vão ver como é fácil largar uma merda, uma merda ao vento, entendeu? Sem ter a mínima da mínima da mínima comprovação, tá? E achar que tá tudo certo. Logo, logo vocês vão ver quem mente na cara dura pra vocês o tempo todo, ou quem tenta falar alguma coisa ou atacar com mentira, tá? Logo, 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 não vai demorar muito. Com os diazinhos aí, né? A gente não avisa antes porque não tem que ser avisado, né? E chegou, na verdade, né? A melhor época do ano, a melhor época do ano. Ó, dá um vento e print aqui, olha só que lindo, né? Chegou a época de ajudar todos vocês, né? Ajudar todos vocês vendendo mentoria, né? Ajuda e venda, né? Tá na mesma coisa? Não, chegou a época. Após dia das mães e dia dos pais e Natal e Ano Novo, é a época, né? De vender mentoria usando o print dos outros. Esse é o momento, esse é o momento que isso acontece bastante, bastante. Então, eu decidi agora, né? E a minha mentoria vai estar pronta aí, mais ou menos, essa semana. Os valores é R$199,00 por mês, podendo ser pago no cartão, tá? E eu não vou estar sozinho. Eu e o Zé, o Zé Maceteiro lá do Acre, né? Eu e ele vamos estar juntos nessa empreitada aí de vender mentoria agora, entendeu? E esse é o melhor momento, como eu digo pra vocês, né? Agora, durante a semana, vai chegar mais vários e vários e vários prints como esse daí, né? E aí, a gente usa ali. Um foi na quarta, um foi na terça, outro foi na quinta, outro foi na sexta. Um foi meu, outro não foi meu, outro não sei o quê, né? E assim nós vamos. Nós vamos vendendo, né? Não vou fazer de conta que esse print é meu, tá? Não, não, não. Falar a verdade pra vocês. Esse print não é meu. Esse print aí é o que eu fiz depois de amanhã, entendeu? Esse print é o que eu vou fazer amanhã, que é terça-feira. Por quê? Porque eu tenho estratégia, porque eu tenho a forma certa de trabalhar, porque eu sei como fazer, entendeu? Tu não sabe, tu não aprendeu. Então eu vou usar o print dos outros pra tu entender e achar que eu sei, né? Então aí é assim que vai ser. Então vamos lá, vamos comprar a minha mentoria aí pra ensinar pra vocês o que eu já ensino normalmente, né? Mas de uma forma mais fechada, né? Com contato direto e tal, não sei o quê. Então vamos lá, porque é isso aí. É assim que a gente ganha dinheiro nesse mundo hoje, né? Faz parte do jogo. A gente ajuda vendendo. É isso aí, né? E tá tudo certo, porque conhecimento tem que ser vendido mesmo, né? Conhecimento tem que ser vendido. E tem gente que precisa de um contato mais direto, né? Um contato mais próximo pra conseguir entender. Então a mentoria privada eu vou criar também. Custa R$600,00, daí dois dias, quatro horas por dia. R$600,00 a mentoria privada. Pra gente que só quer, quer exclusividade. Quer exclusividade? Tem também, tem também. Nós vamos conversar. É, vai ter macete de tudo, quanto é jeito, se tu quer ou não usar, tá? E eu não uso, mas eu vou ensinar a vocês, tá? Vai ter macete de tudo, quanto é jeito. O Zé Maceteiro manja pra caralho dos macetes, entendeu? Vai ter também a forma certa, a hora que tu liga o aplicativo, a hora que tu não trabalha. Os dias da semana que tem que trabalhar mais, normalmente é sexto, sábado e domingo, né? Os outros dias tu pode ficar mais em casa, né? Então, tipo assim, não importa. Tu vai conseguir. Tu vai conseguir pagar R$2.500,00 de coisa do teu carro que tá trabalhando só três vezes na semana. Vai dar certo. Pagar o financiamento, pagar as tuas contas, pagar o aluguel. Não, vai dar, vai dar tudo certo, né? Mas, é assim que a gente vai ir agora, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado da novidade. Amanhã eu vou largar aqui o link. Amanhã não, essa semana, sexta-feira. Sexta-feira, dia 1º de abril, eu vou largar o link aqui na descrição do vídeo. Direitinho com o negócio pra pagar por cartão, pra pagar por Pix, pra pagar como tu quiser, tá bom? O importante é a ajuda que eu vou dar pra vocês. Isso que é o importante. Travou a minha cara aí, ó. Travou numa cara de, tipo, aquela pessoa que tá de encontro ao sol, né? É uma pessoa com sucesso. Pessoa que Deus fez sucesso na vida. Ó a cara, ó a cara. Ficou bom. Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Ativem a bosta do sino. Tô chegando aqui no posto. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar.